Olá, meus amores! Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa aula da segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Vamos agora para a nossa oração? Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos com a nossa chamada? Yuri Emanuel, Pedro Henrique, Manuel Severino, Dória Lohani e Luca Bernardo. E em nossa aula de hoje, iremos revisar as três vogais que já aprendemos. Mas qual é, Tia G? É a vogal A, E e a vogal I. São as três vogais que nós aprendemos. Vamos agora para o quadro que está aqui de mostrar para vocês. Relembrando como é que a gente faz. Prestem bem atenção. A vogal A, a gente sobe, desce, faz o tracinho. E a vogal E? Desce o tracinho, puxa uma perninha, duas perninhas, três perninhas. Essa é a vogal E, é de elefante. E a vogal I? E de índio, como é que faz? Puxa um tracinho e faz uma bolinha. Prestem atenção. A de avião, E de elefante e de índio. Nossa primeira atividade é na folhinha. Ó, a de quê? A de abelha. A abelha faz o mel. Vocês irão colorir. A mamãe vai tirar uma foto e vai mandar para a tia G, tá certo? A próxima é a E de elefante. O elefante é grande. Irão pintar também, bem caprichado, certo? A mamãe não pode esquecer de tirar a foto e mandar para a tia G. E por fim, a vogal I e de índio. Olha aqui, ó. Dois índios. Ó, o índiozinho saiu da mata. E de índio. Vão colorir bem caprichado, hein? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Foi bem curtinha. Só foi revisão. Amanhã a gente vai aprender uma vogal nova. Eita, que legal. Aguardo ansiosamente vocês, tá certo? Se cuidem, tá bom? Que a gente está se cuidando também. E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. Hoje tem que ir para e talked. Tchau. 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 Tchau.